E bem-vindos a mais um Rolê com o Gabi. Eu vim conhecer o Ártico. Dizem que tá com uma temperatura de menos 20 graus. E aqui o Rio de Janeiro deve estar fazendo uns 40. Hoje eu vim aqui ó, pra ver se é real essa temperatura de 20 graus. E eu quero mostrar tudinho pra vocês como tá lá dentro. Logo na entrada tem um letreiro gigante pra você fazer aquela foto. E é aquele tipo de letreiro que se você tocar na letra, ela muda de cor. Se você tiver comprado seu ingresso pela internet, não precisa passar na bilheteria. Pode ir direto pra fila. Depois de validar seu ingresso, você vai pegar a sua luva que tá incluída no pacote. O casaco não tá incluído, mas eu recomendo alugar porque lá dentro é muito frio. A foto pra vocês é muito gelado, muito gelado. Eu não quis alugar a bota, mas eu acho que eu me arrependi. Porque fica entrando neve pelo tênis, então vale a pena alugar. Vou tentar filmar o iglu pra vocês. Dentro do iglu fica um pouquinho mais quentinho. Sessenta. Ah, eu gelei a bunda. Eu gelei tudinho. Vamos sair disso aqui. Aqui fora é muito mais frio. Vamos gelar a bunda um pouquinho. Eu já não tô sentindo meu nariz direito. Meu nariz eu já não tô sentindo bem. E aí se eu tô conseguindo filmar direito. E aí se eu tô conseguindo filmar direito. Tem boneco de neve espalhado. E a mão já tá queimando. Até pra próxima. Eu tirei rapidinho. Só pra poder gravar. Com o T-News. T-News. Tem um Lobo Stark aqui, ó. Meu norte se lembra, né? Pra mim já deu. Já deu. Já tô congelando. Minha mão já tá congelando. Só pra mostrar pra vocês o último boneco de neve. E chega. Porque meus dedinhos já estão mais sentindo os dedos do pé. Boa tarde. Boa tarde. Obrigado. Ó, tem uma academia aqui. Ah, tá. Valeu. Com certeza a gripe vem. Depois de ficar nesse gelo todo. Sair aqui nesse cantão do Rio de Janeiro. E aqui, ó. O celular embaçando. O celular ainda tá ficando molhado. E na saída tem uma cafeteria. E também vendendo as fotos que você tira lá no início, na entrada. Do lado de fora ainda tem uma ativação pra você gravar aquele vídeo 360 gratuito. E antes de terminar, não se esquece de deixar aquele like. Se inscrever aqui no canal pra não perder os próximos vídeos. E me segue também nas outras redes sociais que estão aparecendo aí na tela. Porque lá eu sou muito mais ativo e posto muito mais coisa. E pra quem marcasse o artigo no Instagram, ainda ganhava um brinde de poder imprimir 4 fotos tiradas lá no dia.